Durante uma semana foram discutidos em Barretos e em todo o Brasil questões relacionadas à luta da pessoa com deficiência e dos idosos Além de reflexões e conscientização, a ação evidenciou ainda as eficiências de alunos de instituições assistenciais da cidade e da região Isso nos mostra, mais uma vez, e vem provar que todos somos iguais que todos temos os mesmos direitos, os mesmos talentos só que falta oportunidade Então, Barretos já é uma cidade reconhecida pela inclusão pelas entidades que acolhem muito bem as pessoas com deficiência Mas a gente ainda precisa olhar um pouquinho mais vendo as Paralimpíadas e mesmo outros municípios que compõem o Conselho Estadual e a gente agora do qual faz parte Nós sentimos a necessidade que Barretos também tivesse Então, como eles se ofereceram e a gente naquela vontade de ter aqui Hoje nós estamos aqui com essas duas equipes O público presente, graças a Deus O pessoal do esporte que aqui está também nos fortalecendo porque não é a nossa área Agora é o nosso dever abrir um espaço e mostrar que todo mundo é capaz Em Barretos, há 458 alunos com deficiência incluídos nas salas regulares das escolas municipais Segundo um dos professores de educação física da rede isso já demonstra um avanço e o estímulo esportivo poderá colaborar ainda para mais desenvolvimento de cada indivíduo e destaca que há profissionais capacitados e engajados nesta causa Juntamente com a semana da luta da pessoa com deficiência A gente teve agora o encerramento das Paralimpíadas É uma oportunidade para pensar, repensar inclusive em políticas bem assertivas, políticas sérias para esse público Em Barretos nós temos estrutura física, profissionais capacitados e pessoas com vontade Então basta a gente colocar isso em prática E temos aqui em Barretos então, equipes de esportes coletivos também como o basquetebol sobre rodas, o rugby que nós estamos vendo aqui hoje e começar esse trabalho No encerramento da semana, ficou evidente que o esporte é movimento, superação e integração Está sendo muito boa essa participação de vocês desse convite que vocês fizeram para nós participarmos aqui Isso motiva muito o pessoal, porque mostra o que eles são capazes de fazer o que eles conseguem executar Então a superação que eles têm dentro da quadra E é uma forma de chamar mais os deficientes Porque antigamente, não sei se você tem uma noção É muito difícil eles saírem de casa Hoje ainda na sociedade tem muitos que ficam dentro de casa Não tem essa visibilidade Então com a prática do esporte que eles estão vindo praticar Eles estão saindo de casa, eles estão tendo qualidade de vida No rugby sobre rodas, o time entra preparado para uma guerra Porque diferentemente do basquete, no rugby o contato vale O contato é permitido Então a gente tem que se preparar para isso É muita porrada, é o corpo caindo para um lado e caindo para o outro E a gente tem que estar seguro na cadeira Porque a cadeira é o nosso ponto forte Daqui a gente não sai Entendeu? Falta, por exemplo, contato com o corpo a corpo Aí já é falta, mas na cadeira vale tudo O esporte realmente é movimento e superação? Movimento e superação Porque como o rugby é uma modalidade específica para o tetraplégico E para as pessoas que têm uma lesão mais grave Geralmente essas pessoas quando sofrem um acidente Elas ficam em casa, presas Tem vergonha de sair, vergonha de colocar a cara na rua para dar uma volta E aí o esporte acaba transformando isso, entendeu? Essa alegria, essa união de todos aqui do grupo E isso transforma vidas, né? Fantástico Às vezes o atleta, o deficiente, ele pratica algum tipo de esporte Ele frequenta algum tipo de fisioterapia E ele não adquire uma mobilidade, uma liberdade A qual o rugby dá para ele hoje A gente tem prova disso por também estar acompanhando aí Vários times do Brasil que a gente teve oportunidade de conhecer Curitiba, Belo Horizonte, o Rio de Janeiro, Brasília Então a gente vê assim, pessoas com tetraplégias, os congênitos A mobilidade que eles têm, tipo assim, dirigir o seu automóvel Se locomover de uma cadeira para outra Então a gente vê a diferença dessa liberdade que o esporte traz para eles hoje, né? A gente veio justamente para estar apresentando o esporte Também para estar fazendo o convite Aqui no final da semana de prevenção Que a gente vai ter o nosso campeonato lá em Bebedouro De 24 a 27 de novembro E a gente receberá equipes de vários estados do Brasil Inclusive de Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba E o evento será sediado pela Caixa, né? Que é um evento da segunda divisão Ao qual a gente também fica feliz com a presença do pessoal aqui de Barretos lá com a gente E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri